Muito bem, pessoal. Dando continuidade ao Neurociências em um minuto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a divisão do sistema nervoso. Falamos um pouquinho ontem sobre o que a Neurociências estuda e hoje temos que falar um pouquinho, para dar continuidade ao nosso estudo de Neurociências, sobre a divisão anatômica do sistema nervoso. Ok? Então vamos lá. O sistema nervoso, no aspecto anatômico, se divide em sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central se divide em, aqui a chave, encéfalo e medula espinhal, onde o encéfalo se divide em cérebro, cerebelo e tronco encefálico, tá? Onde o cérebro, na verdade, é uma junção de telencefalo, telencefalo e diencefalo, tá? Aí depois tem o cerebelo e o tronco encefálico. Mas quem é tronco encefálico? É o mesencefalo, a ponte e o bulbo. Não é música popular brasileira, mas sim mesencefalo, a ponte e o bulbo, tá? Já o sistema nervoso periférico se divide em nervos, que podem ser cranianos, que estão relacionados com a cabeça, e nervos espinhais, que estão relacionados com a medula espinhal. Daqui a pouco a gente vai mostrar isso para vocês. E ainda tem os gânglios espinhais e viscerais e as terminações nervosas, que podem ser sensitivas, motoras e viscerais, ok?